Professor, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui, hein? Boa tarde, João. Prazer é todo nosso. Professor, hoje, dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Como é que nós estamos, a nível da Itabuna, tratando, Itabuna e região, tratando essa questão? Infelizmente, os dados não são muito otimistas. Itabuna não é diferente de toda a região. Ela sofre problemas desde a crise da lavoura cacaueira, há 20 anos atrás. E isso, sofremos o êxito rural, o inchaço das cidades. E isso nós temos consequências seríssimas, com relação ao saneamento básico, qualidade de vida, localização desse povo que veio da área rural. Então, nós temos problema hoje a nível rural e a nível urbano. Rural, por causa do desmatamento, por causa da questão da eliminação das matas ciliares, uso de produtos químicos. E o urbano é por causa de moradia, por causa de alimentação, por causa de qualidade de vida. O senhor é geógrafo, não é isso? Sou geógrafo. E é entrado em meio ambiente, é isso? Desenvolvimento regional e meio ambiente. Meio ambiente. Essa questão, essa questão dos esgotos, nós temos o rio Cachoeira aí, né? O rio Cachoeira que muita gente faz discurso, mas não sai disso. Não sai do discurso político, a gente sabe que é essa realidade. Qual seria, na sua avaliação, o senhor não é nenhum candidato a nada, qual seria a sua avaliação, professor Antônio Fontes, que é presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, qual seria a solução para o nosso Cachoeira? Veja bem, há mais de 20 anos foi criado um núcleo na UESC, Núcleo da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, para desenvolver pesquisa e ações benéficas ao Rio Cachoeira. E nós temos várias dissertações, tese de mestrado, direcionada a essa área, e que não sai do papel. Nós temos a lei 11.445, de 2007, onde determina que todos os municípios têm o seu plano municipal de saneamento básico. Quando eu falo saneamento, eu estou falando em relação à água, a esgoto, a drenagem pluvial e resíduos. Sérios problemas para Itabuna. Não só Itabuna, como também região. Então, o Rio Cachoeira hoje houve um inchaço no município de Itabuna, ele recebe os resíduos de Itapé e Bicaraí, outras cidades, são 12 cidades da Bacia do Rio Cachoeira. Ele recebe esses resíduos. Itabuna, com essa grande população, 200 mil habitantes, jogando tudo no Rio Cachoeira. Hoje nós sabemos que a Imaza não trata nem 3% dos seus resíduos domésticos, tem até canalização, mas não funcionam só as estações de elevatória. Então, tudo isso é jogado no Rio Cachoeira de forma in natura. Essa produção é enorme, o Rio não aguenta. Hoje nós temos, além de uma cidade suja, com fedor. O mau cheiro predomina na cidade de Itabuna. É uma cidade histórica. Olha as imagens do nosso Cachoeira, precisamente ali nas imediações da barragem. Olha o esgoto, né? Parece mais esgoto, professor, do que um rio. Isso aqui já é as margens da 415, acredito, as margens da 415, tem pequenas ilhas. Um rio que ajudou a muitas famílias, muitos pescadores. E hoje a realidade é outra. É lamentável. A saída... O senhor encontraria uma saída de imediato? Na verdade, falta políticas públicas, direcionada. Teria que fazer um programa de revitalização para o Rio Cachoeira. Isso imediato. E abraçar todas as classes, e todos os órgãos, tanto público e privado, teria que abraçar. Só assim teríamos uma ação mais enérgica. Há dois anos foi feita até uma parte introdutória pela entidade de mulheres, não sei se foi a esposa dos rotarianos, né? Que tentaram fazer ainda uma ação em relação. Mas tudo para no descaso do governo, infelizmente. Outro grande problema que a gente vê nas imagens aí é o lixão, imagens do lixão. É outro problema. A gente não tem um aterro sanitário. Essa é a grande realidade. E aí os porcos, urubus, crianças, adultos, se misturam no meio dessa realidade aí com meio de sobrevivência. Também estamos longe, o senhor acabou de dizer, da questão da política pública, políticas públicas sociais. A solução para o nosso aterro sanitário aí? É, eu acho que seria mais da parte coletiva, né? Unir a região Cacaueira, os grandes municípios, Ilhéus e Itabuna, ou se não, Ilhéus e Itajuí, Bararema, e ir fazer uma campanha conjunta. Porque não dá para poder trabalhar dessa forma. Essas são a realidade. A realidade Itabuna, de Ilhéus e de outros municípios da região. Infelizmente, agora, nós temos algumas coisas que estão funcionando. Nós estamos com um promotor público que já convocou a prefeitura, já intimou a prefeitura e está trabalhando para poder essa lei 11.445 venha a ser efetiva. Que o prazo está terminando, 2013. Todo o governo tem que ter seu plano de saneamento, plano municipal de saneamento básico. Itabuna até ganhou recentemente um recurso, mas saiu o edital, foi revogado esse edital e até hoje não deu andamento. Eu acho que está faltando boa vontade também, viu? Boa vontade. Professor, obrigado pela sua vinda. Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem nesse dia maior, que é o dia 5 de junho, o dia do meio ambiente. Infelizmente, não temos muito o que festejar. Mas não vamos olhar as coisas que não são boas. Vamos ser otimistas. Vamos, cada um, fazer a sua parte. De grão em grão, a gente chega lá. Um bom dia a todos. Boa tarde a todos. Um abraço, professor. Olha só, a gente muda de assunto. Mulher acusada de manter um argentino em cárcere privado, ela é acusada de falsidade ideológica. Lembra desse caso? Ela se passava também por uma delegada de Mato Grosso do Sul.